Guarda Presidional Fundo Atostolo, tu e testes de Comissão Função Pública. O teste de Comissão Função Pública é o sistema familiarismo na manipulação. A maioria das perguntas, a Rússia, a Rússia, a Rússia, a prisão. E perguntas se não temos mais, se não temos. E perguntas se deve desenvolver, se temos referência, não temos que dar uma pergunta. Então, não temos que dar uma pergunta difícil, mas é. E perguntas, se temos referência. O representante candidato do Guarda Presidional, Edelfonso Menezes Martins, contente o teste, não é? Mas a parte técnica atua o sistema, tem o teste de remata a ONU, mas não é claro, mas não é o resultado. Eu estou contente, mas o bairro não é a Rússia, é o fogo. Quando a Rússia faz o lançamento, o técnico está na sala, mas o resultado não é o resultado. Quando a Rússia faz o resultado, o resultado não é o resultado. Mas a Rússia não é gravar o teste, mas a Rússia não é gravar o teste técnico, mas a Rússia não é o teste técnico. Não é preciso, se eu tenho tempo, se eu tenho um teste, se eu tenho um teste ou um teste. Não depende da Rússia. O teste da Rússia se realiza durante o Rússia Lima, não termina a entrevista, onde a escolha é uma atos ida, que se candidato ao Guarapasional, a motocatostoronê, a ato coloca-se para a prisão de Sida-NB, estabelece-se a Timor-Leste. Que se guarda a atos ida-NB precisa, tornou o resencial ao serviço, e a prisão de Glênio, município de Armeira, prisão de Cora, município de Lili, tornou o resenuado, prisão de Suai, tornou o resenuado, José Mendes, Mário Ferreira, GMN.